Olha, há um fato interessantíssimo que um acibergo se desprendeu da Antártida. Ele tem mais de mil quilômetros de tamanho. E aí, só para a gente ter uma ideia do que é isso, ele mede um pouco mais do que a área territorial de toda a cidade de São Paulo. Quer dizer, é grande. Nós pedimos aqui para o professor Francisco Eliseu Aquino, pesquisador do Centro Plural Climático da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, para conversar um pouco conosco, Professor Francisco, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Olá, Heródoto. Muito bom dia. Professor Francisco, professor, tem alguma coisa a ver com o chamado aquecimento global que tanto a gente acompanha hoje? Heródoto, uma pergunta extremamente importante. Nós monitoramos a região antártica, que, diga-se passagem, uma vez e meia o tamanho do Brasil. E nós temos setores que estão respondendo, sim, ao aquecimento global, em que plataformas de gelo estão se rompendo, geleiras estão diminuindo e assim por diante. Mas o setor onde este iceberg se desprendeu no domingo passado é monitorado há mais de 25, 30 anos, a fratura que finalmente se rompeu e dá, então, a forma de um iceberg, um bloco de gelo livre no entorno da Antártica. Esta área, os últimos estudos respondem que esta fragmentação não está associada ao aquecimento global, pelo menos diretamente. Agora, uma vez ocorrida esta fratura e este iceberg, ele pode se deslocar nas correntes marítimas ou não? Sim, ele, ele... Bom, nós estamos falando de um iceberg que tem praticamente, né, vamos dizer, tem algo como 1.500 quilômetros quadrados, isso é o tamanho da cidade de São Paulo. Imagine um bloco de gelo do tamanho da cidade de São Paulo, ele está entre os 5, 10 maiores, né, já registrados que se desprenderam da Antártica. Deve ter aí algo como 160, 200 metros de espessura e, sim, segue ao sabor das correntes oceânicas. Ele está no mar de Wedel, então, a circulação oceânica que eu conheço da região deve fazer com que este iceberg permaneça quase que uma década ainda, lentamente derretendo, diminuindo e se fragmentando, circulando muito próximo da Antártica e, inclusive, às vezes, encalhando em áreas em que o fundo marinho é mais raso. Compreendo. Quer dizer, levaria 10 anos para ele dissolver? Pelo menos, pelo menos. É muito comum nós monitorarmos icebergs desse tamanho. Aliás, a Antártica é a formadora dos maiores icebergs tabulares do planeta Terra. E, por isso, enquanto ele estiver ao sabor das correntes oceânicas no oceano austral, no oceano frio, vamos dizer assim, ele vai se preservando, às vezes, até por mais de uma década. Professor, até empurrado pela ficção. Ameaça a navegação marítima? Algum navio pode bater nele? Você sabe que eu estou me referindo ao Titanic, né? Sim, sem dúvida. Ótima pergunta, Heródoto. O Titanic, quando bateu num iceberg, sem dúvida, bateu num iceberg quase mil vezes menor que esse. Mas, sim, sem dúvida. E esse é um dos motivos. A gente faz o monitoramento do ponto de vista climático, ambiental, oceanográfico. Enquanto esse iceberg vai se fragmentando em vários pedaços menores, eles representam, sim, risco à navegação. Em especial, a navegação de verão no entorno da Antártica, que tem aí mais de milhares de navios com turistas. E, claro, em condições de mau tempo e baixa visibilidade, sempre é risco à navegação. Mas, como eu comentei há pouco, o monitoramento contínuo e toda a catalogação desse tipo de evento facilita a segurança da navegação. Professor Francisco, você disse que agora, na época do verão, tem milhares de navios de turistas na Antártica? Exatamente. A Antártica se tornou, nas últimas décadas, uma das últimas fronteiras de conhecimento da natureza, no caso oceânica, ela é extremamente exuberante, né? E, então, navios de turismo estão circundando a Antártica, com roteiros que saem da África do Sul, pontarenas no Chile, Ushuaia na Argentina, ou da Nova Zelândia, por exemplo, né? E, então, a fascinação da humanidade por avistamento de baleias, pinguins, animais, aves, né? No entorno da Antártica, e, sem dúvida, as maiores geneiras, né? Possíveis de ser mensuradas no nosso planeta estão lá. Então, se tornou, inclusive, pós-pandemia, agora, vamos dizer assim, isso é muito recente, A sensação que a gente tem é que a demanda por esse tipo de turismo, de aventura e exploração de regiões naturais da terra, realmente cresceu muito. Professor, mais uma pergunta, já visto que eu sei que você já esteve lá como pesquisador do Centro Polar Climático, aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente está deixando lixo na Antártica? Sim, nós temos inúmeras áreas na Antártica que ainda carecem de terminar a limpeza, isto é, expedições de 50, 80 anos atrás deixavam material, equipamentos, suprimentos para regressar em ano seguinte. Caso isso não tenha ocorrido, esse material fica lá preservado, entre aspas, abandonado, e vem com uma sequência de protocolos internacionais, tudo vem sendo retirado. Nas nossas expedições, inclusive faz 15 dias, nem isso que eu retornei da Antártica, nós passamos mais de 25 dias no campo, onde nós separamos todos os dejetos humanos, e todo o nosso lixo completamente separado, organizado e foi retirado por avião, no momento em que nós fechamos o nosso acampamento. Perfeito. Professor, muito obrigado por sua gentileza, por essa aula aqui para a gente. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, Herói, um grande abraço, um ótimo dia para todos que nos acompanham. Professor Francisco Elizeu, aqui no Pesquisador do Centro Polar Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.